MÚSICA 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 Camai! 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 Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não, não! Deixa-os de andar. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Andar! Faz volta, não, senhor. Faz volta, não, senhor. Faz volta. Vem. Vem. Vem, Cedatas. Pode jogar? Vem. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Diretamente Mais Cura volta Vou dar muito espaço Vou dar muito tempo 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 Aplausos Boa Aplausos Aplausos – Quinto Aplausos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Outra vez, a única Aplausos Aplausos Fala. Sim. Eu disse que ia fazer. Fala. 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 Pisa para o ativo. Fala. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.